Lá pra 2013, 2012, assim, era uma parada de tipo assim, cara, virou tipo uma febre o lance do corporativo. Porque tu ia fazer show nos bares e tal, o cachê era em média de 100 a 150 mangos. Pô, tu fazia um corporativo, tu ganhava 2 mil. 2 mil reais. O que? Vou ganhar tipo 15 vezes o que eu ganho? E pra fazer o mesmo tempo? Não. Não, temos que fazer corporativo e começou a se empurrar corporativo nas empresas. Começou a mandar e-mail e tal, a parada toda. E esse aí que você fez, o que é esse aí? Esse aí foi assim, cara, o barzinho que eu fazia o Comédia Império e Moema, uma moça foi lá e falou assim, olha, eu sou diretora de marketing na minha empresa e tal, 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 e a gente vai fazer um evento de final de ano e eu quero você lá. Eu quero você lá e tal. Eu falei, não, beleza, discutiu um cachê, o cara fez contrato, um bagulho bem burocrático assim, eu tô no profissional. E é. Se achando. Me achando. Executivo da Comédia. Exatamente, é só esse cara e tal, eu falei, vou fazer o show de terno. E aí, cheguei lá no show, eu tinha colocado, eu tinha pego com o Zé Luiz Martins, Zé Luiz Martins, ele me deu um contrato praticamente pronto, só mudei, alterei umas coisas ali e mandei, pronto, fechou. Uma das cláusulas do contrato estava assim, que se o evento não tivesse as condições que o Morista tivesse pedido, eu poderia pegar o cachê e ir embora. Bem, coisa de contrato, coisa assim, tipo uma garantia. Cara, não tinha a mínima condição de eu fazer, só que eu fiquei com vergonha de chegar pra mulher e falar assim, olha, não tá nas condições que eu pedi, tá aqui no contrato. Que condições que não tinham? Cara, a vinha era assim, era um salão com 400 pessoas, a primeira mesa do palco, ela era daqui até o Amapá. Bicho, é muito longe. Quando o palco tá distante da primeira fila, é desgraça. É muito ruim, é muito ruim, pra gente que faz comédia tem isso, a conta pode até estar mais perto. Você não consegue olhar ninguém, você não vê ninguém na cara. Cara, é muito ruim. E longe, 9 horas da manhã, tô dando as referências, 9 horas da manhã, 400 vendedores, tal. Empresa de quê? Cara, boa pergunta, eu não lembro, eu não lembro. Mas era assim, eu lembro que eram só os vendedores. Sua memória apagou essa empresa. Cara, graças a Deus, 400 vendedores, no mesmo dia, iam sortear moto, no mesmo dia, tinha pimbolim, sinuca, churrasco, piscina e eu. Eu entrei, Rafinha, eu fui entrar... Posso falar uma coisa? No ranking, eu botaria você na frente do pimbolim. Beleza. Só que eu te dizendo isso aí. E olha que eu tenho o mesmo tamanho de jogadores. É isso. Eu botaria você dentro do pimbolim. Exato. E aí eu peguei o evento, eu era a última atração, porque começou... Só você. Sim. Aí fez o sorteio, a galera empolgada com o sorteio, aquela zona, é, ganhei, bibi, bibi e tal. O palco, afim, ele tinha um palmo de altura, era um palanquezinho. E na frente do palco colocaram uma mesa, mais ou menos igual essa que a gente tá aqui, com troféus. Os troféus, não era um troféuzinho, uma lembrancinha. Não, era um troféu assim, desse tamanho, pra presentear os funcionários. Cara, eu tenho meu 1,72m, a mesa, o troféu aqui, o palco desse tamanho. Cara, quando eu peguei o microfone, só dava pra ver isso aqui, meu. Só dava pra ver isso. Não dava pra ver mais nada. E aí eu falei, cara, vou fazer na frente, né? Falei, então, vou fazer na frente. Fora do palquinho. Fora do palquinho. No chão normal. Nesse espaço, entre, né? Ali o palco e o Amapá, eu falei, eu vou fazer no meio. E aí eu fui, cheguei em BH ali, falei, BH tá bom. Aí eu fui. Tal, vou começar a falar. Luz em você? Não, tudo claro. Ah, claro. A luz, o foco de luz ficou lá. Porque não tinha como ficar lá. E aí eu vim pro meio, falei, vou na raça. Só que, detalhe, antes da mulher me chamar, o presidente da empresa deu o último depoimento. E ele falou assim, mas vamos curtir a festa, não sei o que, antes que ela, se divirta. Ele esqueceu de mim. Aí a mulher subiu correndo e tinha nego levantando, já pra ir curtir a festa. E não contente. Por que que ele falou desse jeito? Mas vamos nos divertir. Por que que veio essa frase pra terminar o discurso dele? Porque ele fez uma homenagem pra um funcionário que tinha falecido naquele ano. E aí... Nossa, você somou todos os problemas, num evento só. Num evento só. E aí, o Cambota passou por isso também, já. Senhoras e senhores, com vocês. Com vocês. Ah, vai ter um stand-up e tal. Vamos rir, gente. Vem pra cá. E aí eu fui. Aí eu peguei o microfone da mão dela e fui pro meio. Ah, tem outro detalhe. Ela falou assim, vamos rir. Ah, e gente, quem quiser, quem quiser se servir o café da manhã, tá à disposição. Uma mesa do meu lado. Cara, gigante a mesa. Galera, com fome. Com fome. E eu falando. E eu... Como você compete com um esfirra, nove horas da manhã? Não tem como. E os caras levantam pra comer. Teve uma hora que eu fui fazer uma piada que eu fui virar. Eu dei um tapa no... O cara quase caiu o bolo. Ele tava com um... Caracinha. Chegou... Foi um fiasco, assim. Foi um fiasco. Só uma mesa. Eu fiz pra uma mesa. Meu, tinha umas duzentas mesas lá. Focou na única mesa que tava apresentando a pessoa. Eu falei, vou nessa. E eu fiz o show ali. Eu tinha que fazer vinte e cinco minutos. Era pra quatrocentos. Você fez pra treze. Treze. Por aí. Dez. E aí, o que aconteceu? A mulher ficou putaça comigo. E veio brigar comigo. Falei, poxa, não sei o que. Ainda mais eu passar essa vergonha, ela veio brigar comigo. E eu não queria me pagar. E aí, eu falei assim... Cara, não. Mas eu fiz o show. Aí, o Di foi comigo. Só que o Di foi só pra me levar. E aí, ele chegou e ficou bravo. Falei, não. Como é assim? Vai passar uma vergonha. Tudo que ele pediu, não sei. O Di teve mais coragem de Deus. Falei, eu fiquei meio acuado. E aí, eu falei assim... Aí, o Di falou. Cara, tá tudo errado, tal. Não sei o que. Começou com aquela discussãozinha ali, meio de canto. Aí, teve um cara que se ligou. Que é um dos caras que tava prestando atenção. Que, pelo visto, bem respeitado lá. E ele veio, ele chegou assim e falou. Desculpa interromper a discussão de vocês. Eu só queria agradecer, menina, o que você veio fazer aqui. Eu achei muito engraçado. Uma pena que meus colegas de trabalho não têm educação nenhuma por você. Mas, valeu. Vou um dia no seu show. Falou isso. E foi embora. Foi lá pegar o café da manhã dele. Falou, agora eu vou pegar o café da manhã. Era um cara que você contratou. Exatamente. Pra deixar ele no meio. Que eu soubesse. E vim te elogiar. É, exatamente. Cara, era um cara que ele me salvou. Porque ela falou assim... Tá bom, então. Olha o que ela me falou. Tá bom, então. Então, eu vou te pagar. Mas, eu peço que você vá embora. Eu falei... Eu falei, moça, qual que é a tua esperança de eu passar a vergonha na minha vida? E eu ficar aqui ainda. Desculpa. É isso aí. Que legal. Pô, maneiro. E aí, eu falei... Agora eu vou pra galera. É, é, oiê. E aí, eu peguei. Não, eu falei, moça, agora eu vou entrar. Vou agora. Ela foi lá com a cara de bunda. Me deu um cheque. E eu fui embora. Mas é um show que eu nunca vou esquecer. Eu vou ter 90 anos pra não falar qual que é o pior. Porque eu acho muito impossível ter um show pior que esse. É isso aí. E aí, eu vou te dar um show pior que eu fosse melhor. É isso aí. E aí, eu vou te dar um show mais curto.